Rádio Mania Especial Ver além do horizonte o nó que se desfez E quando o céu fechado clarear Vamos embarcar na ilusão Que a vida só é feita de razão Pra sonhar Um jangadeiro azuzou O mar do amor é agitado E no balanço da maré Eu naveguei para o seu lado Manhã de sol, um lindo amor Na cheia do meu coração Um sentimento transbordou E fez o amor uma canção Um jangadeiro azuzou O mar do amor é agitado E no balanço da maré Eu naveguei para o seu lado Manhã de sol, um lindo amor Na cheia do meu coração Um sentimento transbordou E fez o amor uma canção Um dia eu quis juntar o sol e a lua Quem sabe assim o mundo irá parar de vez Pra gente se amar e ser feliz De repente se tornar uma raiz Foi Deus quem quis assim Você dentro de mim É tão difícil contornar a tempestade Bora confraria Ver além do horizonte o nó que se desfez E quando o céu fechado clarear Vamos embarcar na ilusão Que a vida só é feita de razão Pra sonhar Vem! O jangadeiro avisou O mar do amor é agitado E no balanço da maré Eu naveguei para o seu lado Manhã de sol, um lindo amor Na cheia do meu coração Um sentimento transbordou E fez o amor uma canção Vem! O jangadeiro avisou O mar do amor é agitado E no balanço da maré Eu naveguei para o seu lado Manhã de sol, um lindo amor Na cheia do meu coração Um sentimento transbordou E fez o amor uma canção Nossa!